Boa tarde a todos. Alexandre, eu que agradeço. Se tem um lugar que eu me sinto muito à vontade aqui em campus, a UEMF é uma instituição muito amigável, muito acolhedora, então é sempre um prazer. Tem dois lugares que eu gosto muito de visitar, é aqui em Viçosa. Tenho um carinho muito especial pelas duas instituições. Bom, vou apresentar em português, a maioria do público é português. So, sorry, Dr. Lynch and Charlie Messina, I'm going to present in Portuguese, but all my slides are in English. Later, if you have any questions, just let me know. But yeah, 99% of our public are Brazilian, so sorry for that. But later you can discuss details if you want. Muito bem. O que eu trouxe hoje para discutir um pouquinho de Vairomics, um pouquinho de como dados ambientais podem otimizar o processo de melhoramento. Antes de apresentar dois resultados que nós temos conduzido no IRRI, eu gostaria de trazer um pouquinho de background. Por que que nós resolvemos aplicar a Vairomics? E por que que o Vairomics também, ele tem que ser tratado de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com alguns trabalhos que a gente tem visto na literatura. Bom, essa é toda uma das apresentações, eu gosto de colocar esse slide, que é o prediction-based model, em que você tem basicamente vários componentes que a gente consegue trabalhar neles, a parte genética, a parte do ambiente e a parte da interação genótipo-ambiente. E como nós sabemos que esse prediction-based model, esse modelo preditivo, ele está funcionando bem ou não? Então existem vários indicadores de performance, os KPIs. O mais comum é até o próprio nome do grupo aqui de extensão, ganho genético. Então nós temos que a resposta à seleção é o principal componente e a resposta à seleção é composta por quatro outros componentes em si, que é a intensidade de seleção que a gente tem, a variabilidade disponível, a acurácia e o tempo. E dentro desses componentes, não que alguns sejam mais importantes do que outros, mas o principal que a gente tem observado na maioria dos trabalhos é a acurácia. Quanto que a gente consegue aumentar a acurácia, que tem uma relação muito íntima com a herdabilidade. Nesse modelo de predição, como que o Enviromics pode nos ajudar? Bom, em primeiro lugar, quando nós rodamos os modelos de predição, hoje, quando colocamos uma matriz de parentesco genômico, a gente está dizendo que existe um relacionamento genético entre os indivíduos. Só que quando nós colocamos os ambientes, a gente coloca lá Pirascava 2018, Pirascava 2019, Campos 2021. O que esse ambiente significa? Basicamente, nada. Agora, quando eu vou a Pirascava 2018 e vejo quais eram os componentes daquele ano, naquela estação de cultivo, aí eu consigo entender qual era a radiação solar, qual a precipitação que ocorreu lá, assim como em Campos 2021. E nós conseguimos, então, trazer esse relacionamento entre os indivíduos, e não considerar como se fossem ambientes totalmente diferentes, não relacionados. Então, nós conseguimos, hoje, otimizar os ensaios ambientais, nós conseguimos explicar melhor as relações entre os ambientes. E o que nós temos hoje de principal desafio nessa questão do uso dos Enviromics, da informação ambiental, é como pegar essa informação bruta e colocar no modelo de predição. E como traduzir isso? Assim como a gente não pode pegar o fenótipo bruto e simplesmente colocar dentro de um modelo, a gente tem que retirar outliers, nós temos que ver se tem normalidade, se os resíduos têm distribuição normal, ou em marcadores moleculares, nós temos que retirar aquelas marcas que são monomórficas, que têm uma MAF muito baixa. Todo aquele mesmo processo de controle de qualidade, ele também precisa ser aplicado em dados ambientais. Então, eu vejo que tem muitas iniciativas de pegar os dados brutos e simplesmente colocarem no modelo de predição. Mas o que a gente aprendeu, e eu quero trazer um pouquinho para vocês nos próximos slides, é que esses dados, eles não simplesmente só pegam eles da estação meteorológica ou do site da NASA e colocam dentro do modelo de predição. É preciso lapidar, é preciso traduzir, para que ele tenha um certo significado biológico. Então, nós desenvolvemos uma série de trabalhos ao longo desses anos, e é muito claro que o que a gente quer nesses modelos de predição é sempre predizer os indivíduos, essa parte que seria o amarelo, o mais alaranjado, nós queremos predizer novos genótipos em novos ambientes. Futuro, indivíduos novos recombinantes em ambientes ainda não avaliados. Só que, dependendo da rede de ensaios que a gente pode ter, com os mesmos genótipos e avaliando esse ano e ano que vem, ou dois, que a gente chama de multi-environmental trials, a gente pode ter dois, pode observar normas de reação totalmente diferentes. Se vocês olharem nos ângulos, por exemplo, de dois genótipos aqui, um genótipo tem um ângulo no ano, e no ano seguinte ele tem um ângulo de resposta totalmente diferente. As normas de reação mudam também. Então, a gente precisa entender como que a gente quebra e entende cada uma dessas normas de reação. Como que pode, usando os mesmos locais, mas de um ano para o outro, mudou totalmente o ângulo de resposta de um genótipo. E a melhor forma de fazer isso é, então, quebrar os ambientes nos seus componentes. Radiação solar, precipitação, enfim. É o que a gente conhece de reaction norms. Então, você consegue ter quanto que cada genótipo responde a um determinado input. Então, a gente vai quebrar cada um desses componentes. Então, um dos primeiros aprendizados foi esse. O segundo aprendizado que a gente teve é que nem todas as variáveis, elas significam a mesma coisa para qualquer cultura. Por exemplo, temperatura. Temperatura para trigo é diferente da temperatura para milho, que é diferente de arroz. Então, nós precisamos colocar um certo significado biológico, então, nessas temperaturas. Então, colocar o que a gente chama de cardinais. Determinar, por exemplo, o que é uma temperatura ótima. Então, é de, digamos, 18 a 28 graus. O que é uma temperatura subótima? De 12 a 18, de 28 a 34. E a partir desses outros limites, a planta começa a entrar num estresse muito severo. Então, os cardinais, eles nos dão a ideia que 20 graus para trigo significa uma coisa. 20 graus para milho significa outra coisa completamente diferente. E quando nós trazemos essa parte dos cardinais, nós conseguimos ter uma ideia qual é a frequência de temperaturas óticas para uma determinada cultura. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que nem todas as variáveis ambientais elas são importantes para todos os indivíduos e também não são importantes também para todos os indivíduos, para toda a cultura e também elas não são importantes ao longo de todo o ciclo. E como nós vamos trabalhar essas informações também é algo bem crucial. Por exemplo, no primeiro, nessa figura de macho, eu tenho dois ambientes que se eu pegar simplesmente o total de chuva, o total de precipitação, ele vai dar o mesmo. Só que a forma que foi distribuída ao longo da cultura é totalmente diferente. Então, eu não posso simplesmente pegar a média. Eu preciso, além dos cardinais, eu tenho que pensar em quebrar em estágios fenológicos. Então, temperatura é importante ao longo de todo o ciclo? Com certeza. E a absorção de nitrogênio? Ah, em milho tropical se sabe que ele é importante, por exemplo, até o florescimento. Então, não tem o porquê eu considerar no meu modelo a absorção de nitrogênio pós-florescimento. Então, dependendo da cultura, dependendo da característica, nós quebramos em estágios fenológicos e algumas variáveis ambientais são mais ou menos importantes de acordo com os estágios fenológicos. Então, vejam, é todo um processo de entendimento da variável ambiental para que ela não simplesmente seja jogada no modelo e diminuiu ou baixou a curácia. O que mais? Bom, entendemos essa parte de como modelar, limpar, transformar isso em significado biológico. O próximo passo era como incorporar, como obter essa informação e como incorporar isso dentro de modelos de predição. Então, dentro desses três primeiros trabalhos, os dois primeiros trabalhos e agora esse terceiro, foram desenvolvidos pela tese do meu ex-aluno de doutorado Germano Costa Neto. E nós percebemos que uma estação meteorológica, ela tem hoje um custo relativamente baixo, mas ela não é acessível para todo mundo e também não é acessível para todos os experimentos em todos os países. E mesmo assim, pode acontecer coisas adversas. Um bípede pode levar, um quadrúpede pode derrubar e assim a gente pode perder a informação. E sabendo que a NASA tem um sistema de satélites que fornece essas variáveis ambientais numa resolução satisfatória, nós desenvolvemos então esse pacote que permite você, de forma simples, baixar, informando latitude e longitude, a época de cultivo da sua cultura, baixar essas informações climáticas. Informando os números cardinais e os estádios fenológicos, ele vai transformar aquela sua informação em algo que tenha sentido biológico para a sua cultura. E finalmente, então, no final do processo, a gente vai ter então toda a caracterização ambiental e também o que a gente chama de kernels ambientais, que podem ser utilizados em modelos de predição genômica, caracterização ambiental ou formação de clusters de ambientes que a gente vai ver também. Então, tudo isso para quê? Para finalmente mostrar para vocês dois trabalhos que a gente tem conduzido no IRRI, com o uso dessa inclusão de informação ambiental. Quebrando o ambiente macro, tipo Los Banhos 2020, ou Cali, Colômbia, em componentes e aproveitando toda essa informação. O que eu fiz recentemente em parceria com os grupos de arroz do mundo, foi nós temos um painel de arroz, um grande painel de arroz, e ele é avaliado em mais de 28 locais. Na verdade, 30 e poucos locais, mas com limpeza de dados. Ficamos com oito locais, que vai de Colômbia às Filipinas, um painel global avaliado de forma global. E a partir desse conjunto de dados, então, o que eu fiz? Baixei as variáveis ambientais, que são mais importantes, que estão disponíveis, precipitação, radiação solar, temperatura máxima, temperatura mínima. E a partir dali, usei o pacote para fazer essa transformação, essa tradução em informação que seja agronomicamente significativa, considerando os números cardinais para arroz, de temperaturas ótimas, estressantes, subótimas, e também diferentes estádios fenológicos, digamos, da emergência até a formação do tillering, desculpa, da forma da... Esqueci a expressão, meu Deus. Quando você com perfilhamento, do perfilhamento até você, formação da panícula, da panícula até o florescimento, e assim por diante. E vejam que aqui tem uma separação de cores, e ela não é aleatória. Por quê? Porque eu avaliei, basicamente, três características. Além das variáveis ambientais, eu tinha mais duas de solo, então, pH e teor de fósforo, e, basicamente, eu tentei observar o efeito dessas variáveis ambientais em produtividade de grãos, florescimento e altura de planta. Onde vocês veem que está verde, por exemplo, nos estádios fenológicos, significa que, depois do florescimento, tudo o que aconteceu de variável ambiental não me interessa mais. Aquilo não vai modificar mais o meu fenótipo. Então, não tem por que eu incluir no modelo. Altura de plantas também aconteceu, não se inclui mais. Mas produtividade de grãos, então, acabou considerando todos esses componentes ao longo de todo o ciclo. Então, foram obtidos mais de 96 variáveis ambientais e mais as duas de solo. Após uma certa limpeza por correlação, aquelas que são bem colineares, a gente acabou eliminando. Então, mesmo assim, ficamos com 80, 60, 50 e poucas variáveis ambientais. Qual foi o próximo passo, então? Normas de reação. Eu tinha cada um dos 28 ambientes e eu tinha 325 linhagens. Então, o que eu fiz? Para cada uma dessas linhagens avaliadas ao longo dos 28 locais, para cá, uma das variáveis ambientais, eu fiz um gradiente. Da menor radiação até a maior radiação disponível. Da menor precipitação até a maior precipitação disponível. E, a partir dali, eu tentei identificar também quais eram as variáveis ambientais que eram o que explicavam mais a produtividade de grãos, a altura de planta e o florescimento. Então, eu utilizei alguns procedimentos de seleção de features e, baseado nisso, nós chegamos no final de cada um dos processos com, por exemplo, cinco variáveis ambientais que explicam, vejam, grande proporção da produtividade de grãos. Quatro variáveis ambientais que explicam grande proporção aqui da altura de planta e também do florescimento do florescimento e da altura de planta. Então, vejam que só usando variáveis ambientais é possível explicar muito da performance. Isso não é absurdo. Se vocês olharem o princípio do crop model, é basicamente isso. No crop model, você desconsidera, na maioria dos casos, a proporção genética e você simplesmente coloca variáveis ambientais e tenta predizer a performance de um determinado indivíduo. Então, o que a gente está mostrando aqui é isso. Vejam outra coisa interessante. Cada uma dessas figuras aqui é uma regressão. Então, cada uma dessas linhas é uma linhagem. Vejam que existe variabilidade para o intercepto. Então, cada uma dessas linhagens tem base de produtividade de performance diferente e cada uma dessas linhagens tem slopes diferentes. Então, cada uma dessas linhagens também tem uma responsividade diferente. Como tem variabilidade, o que eu fiz no próximo passo é são meus novos dois fenótipos. Eu quero identificar quais são as regiões do genoma que estão controlando essa variabilidade para a produção base e que também estão controlando a responsividade às variáveis ambientais. Então, nós temos o nosso painel. Ele é um painel relativamente pequeno, considerando o que seria possível, mas bem representativo em termos de germoplasma de arroz, 325 linhas. Então, usei aquelas variáveis ambientais, os trades tradicionais, produtividade de grão, florescimento e altura de planta. Conjunto de dados, basicamente, os controles padrões de MAF e CAR RATE. No final, nós tínhamos em torno de 24 mil marcadores e aí fiz uma 2-OS tradicional. Só que em vez de fazer para os trades convencionais, eu fiz para aqueles slopes e para os interceptos. Utilizei o pacote mais convencional, não incluí componentes principais, por causa que nós não tínhamos uma estruturação na nossa população e utilizei um threshold de reamostragem para isso. E olha que bacana. Nós encontramos 70 e poucas regiões significativas para controle tanto da produção base e como a responsividade, a precipitação, radiação solar, temperatura mínima, range de temperatura. E tanto isso, regiões que estão associadas à produtividade, como ao florescimento, também como à altura de plantas. Isso nos vai permitir, então, lógico, aqui tem mais detalhes sobre isso, até algumas marcas explicando quase 80% da variação fenotípica. Então, isso nos permite, agora, começar a selecionar genótipos que são mais responsivos ao aumento de temperatura, ao aumentar a radiação, ou compor um ambiente em sílico, um ambiente futuro, 2050, em que vai ter tais e tais componentes e a gente já sabe quais são as regiões que a gente tem que começar a trabalhar e selecionar de forma indireta para otimizar esse processo seletivo. O segundo trabalho, um pouco mais simples, mas muito mais aplicado, talvez de forma direta, dentro de um programa de melhoramento, foi a otimização dos nossos ensaios de campo. Então, nós temos oito programas de melhoramento, temos escritórios em 17 países, então, é um volume muito grande de material avaliado todos os anos. Então, chegou o momento que era necessário otimizar essa informação. Não temos como continuar com o programa desse tamanho. E a pergunta era, como otimizar? Será que não tem ensaios que são extremamente relacionados, que eu posso ficar apenas com um deles? Então, o que eu busquei fazer foi utilizar praticamente a mesma metodologia, parcialmente para a parte de variáveis ambientais. Eu só usei o caso de duas estações de cultivo, a das chuvas e a da seca nas Filipinas. São quase 200 ensaios em torno para cada um dessas estações de quase 200 agricultores. Então, nós temos ensaios nos agricultores. Baixei as informações como antes, fiz o ajuste para os cardinais, mesma coisa que acabei de mostrar no anterior, limpeza para as variáveis, para aquelas correlacionadas. E a partir dessas variáveis correlacionadas, então, é que eu comecei a tentar formar grupos de agricultores, de fazendas, e que poderiam ser super otimizadas. Bom, o que a gente observou, então? Quando eu obtive, então, a matriz de relacionamento entre as diferentes fazendas, a gente observa na diagonal, por exemplo, aqui, que tem blocos de agricultores que proporcionam praticamente as mesmas condições de cultivo, sejam de manejo, ou sejam também de um ambiente macro, de precipitação, enfim, o que tem lá disponível. Então, é possível, talvez, naquele bloco, pegar apenas um ou poucos agricultores ali. Quando eu aplico um algoritmo de vizinhos próximos, então, para quebrar em clusters, para ver em quantos grupos eles se representam, então, eu observei, por exemplo, que daria para dividir em quatro grupos aqui para a estação das chuvas, e vejam que os grupos, eles têm pouca sobreposição, e no mapa das Filipinas, então, dá para ver que existe uma lógica muito grande na distribuição ao longo das ilhas, da localização de cada um desses ensaios. E a gente observou, em primeiro lugar, que existia, então, alguns clusters, alguns ecossistemas de avaliação do arroz, que eles estavam sendo superavaliados, com cinquenta e poucos, e alguns que estavam apenas com vinte e cinco. Então, o primeiro alerta para a gente, olha, a gente precisa balancear isso. Primeira pergunta. Mas, além de balancear, será que não é possível reduzir o número de agricultores e trabalhar com uma modelagem matemática um pouquinho diferente na análise? E aí foi o que eu tentei no próximo passo. Reduzir, por exemplo, para vinte e cinco, e ver se eu conseguia manter na mesma curácia aqui. Fizemos isso para a região, para a parte das chuvas, para a estação das chuvas, fizemos a mesma coisa para a parte das secas, e vejam que, como é bacana a parte das variáveis ambientais. ele captura que, na seca, os componentes ambientais são diferentes, e os agricultores, as condições de cultivo se agrupam de forma diferente também. Mas a gente continuou observando que existiam locais que estavam sendo super, ecossistemas que estavam sendo super avaliados, e outros que estavam ainda sendo sub-representados, apenas com 14, por exemplo, amostras, 14 agricultores dentro do sistema de produção. E agora? Bom, vamos tentar otimizar, balancear e reduzir o número de trials. E aí, o que eu fiz? Considerei, por exemplo, 14, apenas 14 por cada cluster, ou 10 para cada um dos clusters, e eu gostaria de ver se existe diferenças significativas, e se eu consigo manter a curácia, mas reduzir o custo. Então, basicamente, eu rodei algumas análises de modelos mistos, considerando alguns modelos um pouquinho diferentes, mas o que eu queria saber é se existe diferenças entre os clusters e a confiabilidade, a herdabilidade no sentido amplo. Então, no primeiro momento, eu quis avaliar se existe diferença entre os clusters, depois avaliar se com a informação de cluster, se isso ia me trazer alguma diferença em termos de acurácia, e no modelo super otimizado, quando eu trouxesse todo mundo para o mínimo número possível de agricultores por ecossistema, como é que ia ser isso? Lógico que, em função de informação de cluster, número de observações ou não, os modelos diferiram um pouquinho para representar. Em alguns lugares, em alguns momentos, eu tinha muitos ambientes, então eu poderia considerar o ambiente como aleatório, quando eu reduzia muito o número de ambientes, eu comecei a considerar ele como fixo. O que interessa mais é aqui. Vejam que existe diferença na produtividade média entre os clusters. Cada, então, os ecossistemas conduzem a produtividades de arroz diferentes. e vejam tanto pelo ponto médio como pelos intervalos de confiança. Tá, isso é óbvio, vamos dizer assim, ah, isso está simplesmente trazendo uma informação que pode parecer óbvia, existem diferenças. Mas é possível otimizar? É. Então, eu consegui, o que nós fizemos foi, eu fui retirando, então nós temos o método padrão, o original, e a partir dali eu fui retirando informação, fui retirando o número, fui reamostrando, usei um processo de validação cruzada para isso, de reamostragem, mas percebam que a herdabilidade, a confiabilidade, ela praticamente não se altera ou até sobe um pouco quando eu otimizo o número de ensaios. Mas vamos supor que isso não mude, que isso tenha sido um acaso, já que eu estou trabalhando com dados empíricos. Quando eu divido, então, a herdabilidade pelo custo, aí nós temos uma outra relação. Veja, cada ensaio nos agricultores tem um custo para nós de 1.500 dólares. Então eu consigo reduzir em torno de 70% dos meus experimentos, manter praticamente a mesma curácia. Colocando tudo isso na equação do melhorista, do Breeders Equation, eu mantenho a curácia, mas eu reduzo o custo. A minha resposta de seleção por dólar investido aumenta muito e os cenários de otimização aqui evidenciam isso. Ah, funciona na prática? Funciona, porque esse sistema, uma das coisas bacanas dos centros internacionais é que primeiro você desenvolve dentro de casa, aceitam, chegamos num consenso, já é aplicado no próximo ano. Então os resultados, nós acabamos de avaliar há duas ou três semanas atrás, utilizando já esse modelo super otimizado e as curácias subiram muito e o custo caiu bastante. Terem uma ideia, nós tínhamos na Índia, em torno de mil agricultores, mil ensaios dos agricultores, hoje nós estamos trabalhando na casa de quatrocentos. Então a nossa redução de custo é muito grande, só que nós temos ensaios mil na Índia, tínhamos mil na Índia, quatrocentos em Bangladesh, duzentos e cinquenta no Nepal, duzentos e pouco nas Filipinas e assim, tirando os da África também. Então, é um sistema que já está em implementação e os resultados reais já evidenciam isso. Bom, de modo geral, então, o que eu gostaria de trazer para vocês, em primeiro lugar, é o uso de Enviromics, ele pode ser bastante útil, mas é fundamental que a gente traduz essa informação em algum sentido biológico, não simplesmente pegar os dados e trazer e colocar para cá, mas ele pode ser bastante útil em vários componentes, tanto para otimização de ensaios, quanto ele pode ser utilizado também para identificação de regiões do genoma que podem controlar a responsividade a estresses abióticos, como a deficiência de uma precipitação ou excesso de radiação ou a temperatura. Então, tem vários momentos, vários pontos que você pode utilizar. Não trouxe dados de predição genômica por questões de tempo, mas é uma outra, um outro componente que também poderia ser utilizado aqui, principalmente para explicar a interação genótica-ambiente. de forma geral era isso que eu trouxe para vocês hoje, gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade, agradecer também aos parceiros de pesquisa, então quando se trabalha num centro assim, você não faz nada sozinho, trabalhos são globais, ainda mais um painel global, então todos os parceiros que estão listados aí, principalmente os financiadores de pesquisa, hoje basicamente, Bill Melinda Gates é o principal financiador das pesquisas no Rio. Muito obrigado pela oportunidade, se tiverem perguntas estou à disposição.